Um idoso foi encontrado morto com os pés e as mãos amarradas na própria residência em Orlândia. José Vicente de Silveira, de 65 anos, não falava com a família desde o final de semana e foi encontrado pela filha já em avançado estado de decomposição. O carro da vítima não estava no local e foi flagrado por um radar circulando na rodovia Ayanguera no domingo. A polícia investiga o caso como um latrocínio, roubo seguido de morte.